Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Antes de tudo eu peço, nos ajude com o seu like. É de graça, você não paga nada por isso e você vai dar uma imensa ajuda para o canal. Então conto com você. A Apple disponibilizou o iOS 13.4.5 Beta 2. Aqui no iPhone XR a atualização vem com o tamanho de 188,4 MB. Eu já atualizei o iPhone XR. Vamos aqui ver como é que ficou a numeração. Então está aqui 13.4.5 e a numeração ficou assim. 17F5044D. E houve aqui um update no modem. Quando há este update no modem, o objetivo sempre é melhorar as conexões do aparelho. E aqui eu quero destacar já algo que eu falei no Beta 1. Vou deixar o link do vídeo na descrição, se você quiser acompanhar lá. Então como sugerir a rumores, a Apple está trabalhando na opção de você poder compartilhar música. Do aplicativo de música da Apple se poder compartilhar. Tanto no Instagram como no Facebook. Sem precisar do auxílio de aplicativos de terceiro. Então você entra aqui no Apple Music. E aí você escolhe aqui o que você quer ouvir. No caso eu escolhi aqui. Deixa eu baixar aqui para não dar problema com direitos autorais. Então eu selecionei aqui. Deixa eu baixar aqui. E aí como eu disse, você vai nos três pontinhos. E você vai aqui em compartilhar, tá bom? E aqui tem o Instagram. Ele vai criar o Stories. Vai compartilhar nos Stories do Instagram. Aí você vai aqui em enviar, tá? Aqui nos seus Stories, tá? Quando você clica aqui, agora você tem essas duas opções, tá? Se você clica aí em cima, você pode clicar aqui em compartilhar e concluir, tá bom? Concluiu. Agora eu vou aqui nos meus Stories. E ele está tocando aqui a música nos Stories, tá? O interessante é que agora aparece escrito, não aparecia no Betão. Reproduzindo no Apple Music. E se você clicar aqui, ó. Você vai ser direcionado. Se você quiser te dar a opção, ó. Abrir no Apple Music. Você vai abrir e você vai ser redirecionado para a mesma música que eu estou ouvindo no Apple Music, tá? Para você ouvir ela. Então a ideia é essa. Eu compartilho lá nos meus Stories do Instagram ou do Facebook. O que eu estou ouvindo no momento. E ali já fica a opção, né? Reproduzindo no Apple Music. Você clicando ali, você tem a opção de ser redirecionado para o Apple Music e ouvir a mesma música que eu estou ouvindo. Isso já tinha sido vazado em códigos do iOS, que a Apple implementaria essa opção. E realmente agora se confirmou, tá? Vamos ver aqui a questão... Bati aqui, desculpa. Vamos ver aqui a questão da saúde da bateria se baixou após a atualização. Então, estava com 98%. Baixou aí 1% para 97%. Lembrando que esse iPhone já está prestes, né? A completar um ano de uso, tá? Dia 4 do 5. Então, dia 4 do mês que vem. Ele vai completar um ano de uso. Então, eu não tenho muito o que reclamar. 97% da saúde dá um bom caldo ainda, com certeza. E aqui, ó. Eu tirei ele da carga. 17 horas e 43 minutos com 100%. É claro que isso não é parâmetro, né? Só para vocês terem uma ideia. Vamos comentar sobre esse assunto agora. Porque eu coloquei 25 aplicativos para atualizar. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? 5 minutos mais 30. Dá 35 minutos. 36, 37. Vamos lá. Aqui tem mais um. 38 minutos. 39 minutos. Vamos lá. 40, 41 minutos e 42 minutos de tela. Estou com 90% da bateria. Agora, baixou para 89. Atualizei 25 aplicativos. E dando mais alguma mexidinha aqui em algumas coisas, né? YouTube. Usei aqui também para edição. Google Photos e etc. Mas vocês sabem que vai ter o vídeo de análise no canal, né? Feedback. Falando sobre bugs. Sobre correções. Se melhorou. Se piorou. E tantas outras coisas. É por isso que você tem que manter a sua inscrição. Se inscrever no canal se não é inscrito. Nos seguir nas redes sociais. E nunca esquecer que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.